O prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pintz, esteve no ginásio de esportes Eurides Pribe na semana passada, vistoriando o andamento das obras de reforma e construção. Também estiveram presentes o vice-prefeito Noide Hart, o presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Schindler, e o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, Paulo Wagner Neto, a secretária de esportes, Nilza Gerling, e o diretor do Departamento de Esportes, Edson Góes. O prefeito lembra que esta é uma reivindicação antiga da comunidade, e destaca que está sendo investido mais de um milhão e meio de reais nas obras do ginásio de esportes. Eu acho que é um pedido à população há muito tempo, e agora vai ser concretizado, e estamos muito felizes. Além do novo piso em madeira na quadra de esportes, o ginásio está recebendo climatização, banheiros novos, acessibilidade e área para cadeirantes e novo piso no acesso principal. A iluminação atual será substituída por lâmpadas de LED. Na arquibancada serão instaladas cadeiras, além de uma nova cabine de transmissão para uso da imprensa, entre outras ações realizadas anteriormente, como a nova cobertura e pintura. E por isso nós valorizamos a população de Nova Santa Rosa. E a população agradece por este investimento. Vamos estar investindo mais de um milhão e meio nos jornais de esportes, e no Rio de Janeiro, em Nova Santa Rosa. Obrigado. 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 Obrigado.